E doeu, oh se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada no outro carro Doeu, oh se doeu, e a cada paz foi doendo mais Disfacei, fingi que tanto faz, chorei mas não olhei pra trás E você só respondeu, um oi com o i, um áudio mudo E já foi suficiente, pra desmoronar meu mundo Tuas letras só, nem gastou seu português, me bloqueou de ver Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta